Gente, querida, o nosso devocional dessa semana foi sobre o texto de Gênesis 21. Se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo, o link está na descrição desse vídeo. Assista o quanto antes, pois hoje, às 22 horas, outro vídeo de estudo será lançado em nosso canal no YouTube. Falaremos sobre o capítulo 12 de Apocalipse. O vídeo ficou incrível, você tem que ver. Você não pode perder, tá? Marque aí na sua agenda, tá bom? Então, os nossos dias de estudo analisam o texto versículo por versículo, onde você encontra tamanha facilidade para a compreensão da Bíblia. Na verdade, é muito difícil. Então, não perca essa oportunidade de aprender as Sagradas Escrituras dessa forma tão simplificada. Não perca. Abraão, estando agora num bom lugar, ele permaneceu muito tempo nele. Ele fez uma profissão franca de sua religião. Ali, ele invocou o nome de Jeová como Deus Eterno. O termo hebraico usado é Iaveh El Olan. Eu expliquei bem isso em nosso vídeo de estudo. Esse termo nos mostra que Deus é de eternidade em eternidade. O criador e sustentador do universo, bem como o preservador de todas as criaturas ali existentes. E algo que nos salta aos olhos desse capítulo é a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Pois, diferente da atitude de Sara e Abraão, Deus agiu com misericórdia com aqueles que não faziam parte da sua aliança. Deus socorreu Agar e Ismael. Os dois vão para o deserto. Então, lembre-se de que o deserto era um local que deixava as pessoas assustadas. Já falei sobre isso anteriormente. As pessoas tinham medo do deserto, pois acreditavam que lá habitavam os demônios, por exemplo. Os antigos não acreditavam que alguém pudesse encontrar Deus nesse lugar. Mas foi exatamente no deserto que Deus já se havia manifestado a Agar anteriormente. E agora, mesmo diante de um problema gerado de uma forma complicada na vida de Abraão e de Sara, juntamente com o filho, que não é o filho da promessa, sozinhos no deserto, longe de uma comunidade e do povo de Deus, ou seja, no lugar menos esperado possível, há uma das maiores experiências espirituais da Bíblia. Uma manifestação surpreendente do próprio Deus. O anjo de Deus fala com Agar, mesmo ela sendo uma simples escrava, uma egípcia, com um filho que não é o filho da promessa, depois de uma possível situação de desobediência e incredulidade, colocados no lugar menos sagrado possível. Veja só, que é o deserto. E foi no deserto que Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o menino. Deus estendeu a sua mão e a sua graça se manifestou salvando Agar e Ismael, então mostrando assim que a bênção de Deus também chega a outras nações. Glória a Deus. Deus é Deus de misericórdia. Ele ouve a voz do aflito. E o socorre mesmo no mais terrível deserto. Eu não sei qual o seu deserto, mas Deus sabe. E Ele é o mesmo Deus que ouviu o choro do menino e que tem ouvido o seu choro, o seu clamor. E assim como Ele salvou Agar e Ismael da morte, Ele salvará você também e fará você enxergar o manancial de águas vivas que saciará a sua sede para sempre. Jesus é a água da vida que tem poder para saciar a sede do homem e trazer salvação para a sua alma. Você crê nisso? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu termino lembrando a você que hoje à noite nós teremos esse vídeo de estudo da série Apocalipse aqui no canal às 22 horas. Então não deixe de assistir. Já vá até o canal agora. Ative o lembrete, tá bom? Se você já faz parte da minha lista de transmissão do WhatsApp ou do meu canal no Telegram, você vai receber aí o link do vídeo. E eu quero lembrar a você que amanhã, às 20 horas, nós estaremos em nossa corrente de oração e intercessão aqui no canal. Bênçãos estão nos estudiando, certamente. Muitos pedidos já foram respondidos. Você tem a oportunidade de deixar o seu pedido de oração. Outros irão orar por você também. Está sendo uma bênção tremenda. Então venha fazer parte disso, tá bem? Até hoje à noite. Tchau.